Direto da redação Um pensamento diferente Ferrar a vida do povo de Rio das Justes Só pode Ele e o grupo político dele Mas por que o Alexandre está zangado Desse jeito? Você vai entender na sequência desses áudios Que ele me enviou E na sequência de áudios De uma usuária, de uma consumidora De água Em Rio das Justes A população já entende, já sabe Mas pra quem está aqui no Brasil inteiro Eu tenho que explicar novamente Tem gente em Salvador, Bahia, tem gente no estado do Rio de Janeiro No Brasil inteiro, tem gente no Espírito Santo Rio das Justes é uma cidade Em que o serviço de saneamento De água, de abastecimento Ele era mantido pela CEDAI E o serviço de esgoto Ele foi mantido durante um tempo Pela BRK A estrutura, ela foi toda montada Ali por meio de uma parceria público-privada Ocorre que a prefeitura De Rio das Justes Num convênio com o governo do estado Entregou o serviço de abastecimento de água Que era da CEDAI Para Rio Mais Saneamento Que integra o consórcio Águas do Brasil A mesma máfia Que controla Águas do Paraíba Lá na cidade de Campos E em vários municípios Da região dos lagos Região Serrana do Rio de Janeiro Tem monopólio disso E a partir daí O esculacho começou A conta de água Se avolumou A água não chega Em muitos lugares E está chegando agora também A paridade A conta de esgoto Sem que muitas casas Tenham ligação de esgoto Esse é um negócio E está chegando também Conta de pagamento de hidrômetro Então o negócio assim Virou aquele negócio da China Aquela cidade sem lei A máfia fazendo o que quer Vamos aqui ao que diz O Alexandre E uma consumidora Põe aí E solta na sequência Por favor Bom dia meu amigo Roberto Barbosa Roberto Estava conversando hoje Com uma passageira T News Ela mora na rua Santa Catarina Cara Está o cúmulo do absurdo Essa situação da Rio Mais Saneamento Aqui em Rio das Ostras Vou te contar o que está acontecendo No KT News Ela mora na rua Santa Catarina É uma rua comercial Ela não trabalha Não tem renda nenhuma Ela tinha duas kitnets Na frente da casa dela Uma kitnet Ela fechou E fez um comércio pequeno É uma lojinha pequena Que vende capa de celular Não tem nem banheiro Só vende capa de celular E dentro da casa dela Na rua Santa Catarina Tem a casa dela E uma kitnet Que está vazia Ela alugou essa loja Por R$800 Tá Já é o segundo mês Que chega na casa dela Duas contas da Rio Mais Saneamento Uma de R$400 e pouco E a outra de R$700 e pouco Mas vamos lá Olha a matemática deles Ela só tem uma cisterna De 5 mil litros Para abastecer A kitnet A loja dela De capa de celular E a casa dela E só existe um hidrômetro só Na casa dela E aí Ela foi questionar na Rio Mais Pô, mas calma aí Como é que chega duas contas Para mim Se eu só tenho um hidrômetro Como é que vocês somaram A outra conta Ela falou que a mulher Falou para ela Que entra Na meta Coditativa Que eu não sei nem o que é isso Cara Não é brincadeira não O pessoal está saqueando A população de Rio das Ostras Estão mandando duas contas Para a casa da mulher Só tem um hidrômetro Entendeu E eles falam Porque o comércio Por ter uma porta De comércio Na frente da casa dela Onde não tem nem banheiro Ela está pagando Porque ela tem uma porta De aço Na frente da casa dela Cara Isso é Um absurdo O que está acontecendo Com a nossa população A constituição diz Roberto Que o prefeito Ele pode reaver Os seus atos A qualquer tempo Não é possível Que esse Marcelino Não vai amostrar Esse contrato Para a população De Rio das Ostras E pedir essa revisão De contrato Com essa Rio Mais Saneamento Até quando A gente vai passar Por isso aqui Em Rio das Ostras Será Que ninguém está vendo Será que o Ministério Público Não está vendo As autoridades Não estão Não estão vendo Cara Está demais Dá vergonha Em falar que eu moro Em Rio das Ostras Exatamente Vamos supor Ver acesso De 700 reais Para que abastece A minha casa A minha casa As duas kitnets no caso E a loja Beleza Mas vi uma de 719 33 centavos De 440 reais Praticamente Não existe não Cara Como é que eu vou pagar Mil e cento e pouco Da loja Das três kitnets Das três residências No caso É uma casa E duas kitnets E a loja Alexandre Está alugada Por 800 reais Entendeu E a conta Vem 700 E burduada Eu estou trocando figurinha E a kitnets Que eu sobrevivo De 500 reais 500 não Porque eu tenho que pagar 400 das casas Eu não estou ganhando Nenhum aluguel Alexandre Pensa bem A situação Porque a loja Eu recebo 800 Pago 700 de água E a kitnets Que eu recebo 500 Pago 400 E 40 de água Olha só Que coisa louca O hidrômetro Da loja Não existe Deu para você entender? Eles vieram aqui Para colocar Eu falei Gente Não tem como colocar Dois Outros hidrômetros Se é o mesmo cano Se essa cisterna Que abastece a loja É da minha casa Da minha residência Aí expliquei Dois a eles Aí o cara Que veio para instalar Falou Se é realmente Não tem como Eu falei Já tem um hidrômetro aqui Vai instalar outro hidrômetro Como? Outro hidrômetro Vai ir para a mesma ligação Que é para a kitnets E para a minha cisterna Que é o abastece a loja Da minha cisterna Aí os caras Que veio instalar Falou Realmente Não tem como instalar Outro hidrômetro aqui Se é o mesmo cano Se já tem um hidrômetro aqui Que abastece Essa cisterna da senhora Aí foram embora Aí eu fui lá Na Rio Mais Passei essa situação Só que eles falaram Que eu ia pagar Pela meta Já que era assim E vem 719 E 33 centavos Cobrando uma coisa Que não tem hidrômetro Não tem esgoto Eu tenho um sonho De exterminar o 2024 Como considerado O melhor prefeito Do município das outras Prefeito que vem Com um mecanismo Diferente Com uma mentalidade Diferente É isso aí Porque eu ganho Da kitnets 500 reais Com 800 da loja Você faz a conta Vê quanto me sobra Se eu não me engano Pagando 1.160 de água Vai me sobrar Acho que 140 reais Para a minha sobrevivência Não Aí eu te pergunto Que absurdo é esse Que país é esse Cara Se não tiver Ninguém raçudo Feito tudo mesmo Para acabar com isso Nós Nosso CPF Vai ser tudo negativado E eu sempre tive Orgulho Do meu nome limpo Aonde eu vou Eu compro Entendeu Eu tenho nome limpo Nunca meu nome sujou E nada Sabe o que é nada Nada Nunca tive nome sujou Nunca tive nome Na SPC Entendeu E hoje A Rio Mais E pelo andar Da carruagem Vai conseguir sujar Meu nome Eu estava conversando Com meu marido hoje Não tem condições Cara Não tem lógica Não tem lógica isso Meu pai Alexandre faleceu Minha mãe também faleceu Aí meu pai Eu ajudei muito Meus pais Aí Como Eles Construíram as casas Né Na época Aí eles dividiram Entre os filhos Cada um Então eles deram Uma casa Com dois quartos Sala, cozinha e banheiro E deram Duas kitnets Aí o que eu fiz? Quebrei a minha casa E fiz kitnets Porque Kitnets para alugar Até melhor que você aluga Num preço razoável Para você ter uma renda Só que Minhas kitnets Para lá Tudo quebrada Cara Eu não tive condições De terminar ela Que estava bem Ruinhazinha Quando meu pai morreu Minha mãe Deixou acabar tudo Aí está lá Cheio de cascalho Eu levo a pessoa Lá se quiser ver Está lá Cheio de cascalho Entendeu? Eu estou aterrando Uma lá Que está osso Para aterrar Eu estou Botando cascalho Botando Que eu tenho cascalho lá Só que eu não tenho dinheiro Para pagar o pedreiro Eu sou servente Quando eu mexo lá Eu que sou servente Eu carrego massa Carrego tijolo Meço o traço de massa A única coisa Que eu não consigo fazer É bater a massa Agora o pedreiro Bate a massa Para mim O resto eu uso Eu curto Eu consigo fazer tudo Com 52 anos Mas Deus me dá força E energia Para me pegar Assim limpinho Dá para rir mais Eu vou mandar Arrancar esse hidrômetro Aqui Que eu não tenho Condições de pagar O da loja Não tem hidrômetro Eu vou mandar Suspender a assinatura Do meu marido Vou pagar a multa E acabou a feira Eu vou mandar Posso até ficar Com o hidrômetro Na residência Agora desse da loja Que não existe Segunda Terça-feira Segunda-feira Eu não vou E o inquilino Não quer pagar a água Então eu quero Que vocês anulem Isso aqui Olha só Olha o depoimento Eloquente Dessa consumidora De Rio das Ostras Ela é ajudante Pedreiro Ela herdou lá Um kitnet Tenta ter uma renda extra Abriu uma janelinha Lá para fazer Para vender capa De celular E a Rio Mais Quer ir para lá Tomar o dinheiro dela Está tomando o dinheiro dela Manda cobrando taxa De hidrômetro Cobrando tarifa de esgoto Tarifa de água Até onde não tem Até onde não tem Hidrômetro E dia 21 Vai ter Uma manifestação Na Praça Jaime Rodrigues Vilar Jardim Mariléia Domingo Às 14 horas Dia 21 Vai ter aí a manifestação Abaixo assinado Pelo fim da cobrança Covarde Da tarifa de esgoto Que está sendo executada Pela Rio Mais Saneamento A Terezinha Almeida Também mandou um áudio O que que diz a Terezinha? Perto Barbosa Sextou Mas ele está bem Falando para todos nós Todos aí É verdade Um monte de corruptos Estão nós Roubando nós na água Esgoto Bom dia Olha ó Mandei um vídeo Para o senhor Domingo vai ter Acho que um negócio Lá na Praça De Para botar lá Uma baixa Né Para Para destruir Esses Puta aí ó Estão cobrando caro Bota esses caras Tudo para correr Esse Roberto Barbosa Manda logo a Caroline Para cá Para as mudas hoje Porque se não Você acha que Você acha Alexandre Ele vai mostrar A conta O papel Vai nada meu amigo Vai nada meu amigo Nós estamos sendo Saqueada Saqueada De todo jeito Bom dia Se o Roberto Barbosa Você estou de novo Bom dia querido Mas doutora Carolina Doutora do drone Ela vai aí em Rio das Oste Já está já Já está marcado Vai aí com o drone Para o Rio das Oste Você vai encarar Está encarando a máfia Do esgoto lá em Campos Vai encarar também Aí em Rio das Oste Você já está Já está marcado Já vai com o drone Bom dia meu amigo Roberto Barbosa Que Deus abençoe Nossa sexta-feira Estamos vivendo Um pesadelo Com essa Rio Mais saneamento Não sabemos Se pagamos A conta de água E esgoto Ou se comemos E pagamos aluguel Até quando Vamos ficar Nas mãos Dessa concessionária Covardes Eu que pergunto Aqui a Luciene Bom dia você Viu Luciene Mas isso daí Eu vou mostrar Aqui agora O que aconteceu O pessoal está cobrando Perguntando Foi o Alexandre Que perguntou O que o Ministério Público Onde está o Ministério Público O Ministério Público Está no mesmo endereço No mesmo local Só que Bater no Ministério Público O Alexandre Para denunciar isso Como fez aí O senhor Maurício BM Que é presidente Da Câmara de Vereadores É chorar na cova errada Ele entregou lá Formalizou lá Entregou uma denúncia Contra a Rio Mais Saneamento Gravou vídeo Deu três pulinhos Lá na porta Botou uma melancia No pescoço Mas isso E nada É a mesma coisa Porque o Ministério Público Deu um parecer Está aí Põe aí na tela O parecer do Ministério Público Não acolheu A denúncia dele Não acolheu Diz que é inóqua Diz que tem julgado Do STJ Que pode cobrar Que pode fazer Um parecer Que na minha avaliação É equivocado Do Ministério Público Estadual Com relação a essa questão De saneamento É concorrência pública O marco legal Que o promotor Evocou aí Me desculpe Mas a legislação Precisa dar uma atualizada Porque a legislação Não disse isso aí Que ele colocou aí Não É concorrência pública Isso aí não teve concorrência pública Foi uma dação Do serviço de esgoto Para a Rio Mais saneamento Eu entendo assim Mas tudo bem O promotor Tem lá a visão dele Mas ação Em Ministério Público Não precisa Você não precisa De Ministério Público Para formalizar Esse tipo de ação Ação popular Gente Doutora Carolina Promoveu uma ação popular Na cidade de Campos E qualquer pessoa Pode promover Uma ação popular Então o Maurício BM Ao contrário De lavar as mãos E entregar na mão Do Ministério Público E tentar usar O Ministério Público Para isso Ele poderia usar O CPF dele E promover Uma ação popular Mas por que ele não fez? Bota as fotos aí De quem está segurando O cheque Da Rio Mais saneamento O cheque simbólico Aquele checão Vamos ver Se você conhece Quem está nessa imagem aí Eu vou começar aqui Está ali o governador Sérgio Cláudio Castro Está ali? Cláudio Castro Está ali ao lado De Cláudio Castro De camisa verde Igual um lenhador O Marcelino Borba Não tem? Tem ali os executivos Da Rio Mais saneamento Todo mundo sorrindo E quando essa turma Está sorrindo Alguém está chorando E tem ali também O Maurício BM O Maurício BM Estava na cerimônia Que a Rio Mais Entregou o checão Está ali o cheque De três Qual o valor que está aí? Trinta e oito milhões Não é isso? Olha lá Trinta e oito milhões Setecentos e cinquenta e três Mil e oitocentos e quinta e sete reais E sessenta centavos E eu quero perguntar o seguinte Onde estão os trinta e oito milhões? O que fizeram com os trinta e oito milhões? Você vai lá em Itaboraí Uma cidade muito menor O valor Com a população menor Do que o Rio das Ostras O valor Desse contrato Foi Foi de duzentos e poucos milhões Então Olha só É inequívoco Quem são os sócios Dessa desgraça Quem são os cúmplices Quem são os sócios Nessa desgraça Que afeta hoje Os consumidores de Rio das Ostras